Fala minha gente, estamos aqui de novo, ó, mais um vídeo aqui, né bicha? Aqui é do lado do caçula, gente, ó, lipo e festa, bastante árvore, olha isso aqui, enorme, gigante, vamos entrar lá dentro. Olha gente, olha aqui, enorme, 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 essa aqui, não tem aqui o tamanho dela, não tem não, mas aí tá 2015, ó, mas já aí, top, hein? Quase no teto da loja, quase no teto da loja. Já bodei esse, querido, pra falar? Nem cabe. Nem cabe, se pudesse, coberça, ó, também, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, bastante Papai Noel, ó, Papai Noel grandão, ó. Tá saindo a R$179,00 esse Papai Noel aqui, ó. Também, essa loja também fica aqui, gente, próximo da Campo Grande, ó, muita, ó, olha, olha a gada, R$130,00 esses gnomos aqui, ó. Ih, velho, dá tua cara, cara. Tem vários modelos. Aqui, ó, teu parede. Olha, olha aqui, olha que gracinha, esse aqui, nossa, que gracinha, tem Papai Noel também, ó, tudo a R$179,00, ó, e não são pequenos, mas são bem grandes esses Papai Noel aqui, ó. Mais gnomos aqui, ó, aqui uma infinidade também de Papai Noel, um pouco menor, ó. Ó, tem Papai Noel vermelho, tem o Papai Noel todo em branco. Todo em branco, eu não quero abusar o vermelho, ó, tem o branco, tem o Papai Noel também, todo em, ah, velho, aqui é rosa e gojo. Aí, do ano que vem eu quero nessa cor aqui, ó, olha aqui, ai, que lindo, gente. Quanto é que é isso aqui, gente, R$200,00, tá saindo a R$209,00 o Papai Noel aqui também, mas eles são enormes, gente, são enormes, grandes pra caramba, aqui, ó. Ó, tem esse aqui todo branco, que é R$289,00, esse aqui é maior ainda, e as árvores de Natal aqui, ó. Nossa, muita, muita, muita árvore de Natal aqui, ó. Tem essa aqui R$332,00, no mesmo modelo daquele grandão ali, ó, só que menor. Essa aqui deve ter o quê? Essa aqui deve ter um, cadê, deixa eu ver, R$1,20,00 de altura essa aqui tem, ó. Essa aqui tem R$1,80,00, tá saindo R$705,00, tá? Ah, é bonita, eu gostei também dessa aqui, ó, com as pontinhas flocadas, né? Ah, essa aqui é boa que não... Ah, não solta. É, solta, mas não solta tanto igual a nossa. É, se não sai tanta... Ah, é bonito. Mas quanto aqui é? R$705,00, ó. Tem várias maneiras, também tem essas aqui também, que já vem com pisca-pisca nas pontas, né? Quem não quer enfeitar muito, ó, tem bastante, ó. Essa aqui tá saindo, ó, R$1,50,00, R$632,00, ó. Essa aqui, ó. Aí tem essa aqui também, mesmo valor, diferente. Enfeite também aqui, tem bastante enfeite pra Natal, nessa loja aqui. Gente, tem muita variedade, na boa. Muita coisa, ó. Um lacinho, ó, tá R$10,00, ó. Uma caçula tá mais barata, ó. Uma caçula, ó, lá tá R$3,00, aqui tá R$7,40,00. Aqui, ó, R$6,00. É, mas também tem que ver a qualidade, às vezes, né? É, a mesma coisa. É, lá tá mais barato, né? Mesma qualidade. Ai, que bonitinho. Ó, tem uns laços aqui, ó. Os laços grandão, ó. Já vem pronto pra quem não sabe fazer laços, ó. Já tem aqui, ó. Tem aqui outro laço enorme aqui. Laço duro esse aqui, ó. R$30,00. Bastante variedade. Vamos pegar laço. E tem vermelho. Eita! Olha esse aqui, ó, derrubando os ursos aqui, gente. É o viado. Vem que é derrubando os ursos aqui na loja todinha. Nem fui eu, que é a mulher que passou atrás de você. Isso aqui é um ursinho. É tipo um ursinho de pelúcia esse aqui, ó. Aí, viado, vou comprar um pra mim, ó. Cadê? Ai, gente. Quanto é que é isso? R$30,00. Eu, hein? É, sai do tradicional, né? Sai do tradicional, ó. Tem verdinho também. Ó, bonitinho. Eu não daria R$30,00 isso aqui, né? Gente, eu tô derrubando tudo. Bicha, pelo amor. Ah, quem tem que dar R$60,00 no antelinho, querido? Ah, não. Mas essa aí é uma árvore de linho, vai ficar por anos e anos em casa, ó. Ah, isso aqui também. Ó, também tem isso aqui, ó. Ai, que legal. Papai Nau caindo. Mas isso aqui, troca. Pedrando o teto, né? Aqui, ó, R$189,00. Legal também. Ó, que legal isso aqui, ó. Isso aqui é isso pra quê, velho? Gente, hein. Grandão. R$266,00 já isso aqui. Mas pra que eu vou dar R$200,00? R$300,00 já isso aqui, velho? Você é louco. Ah, isso aqui. Gostei isso aqui, ó. Aqui é uma guilanda, ó. Vou colocar na porta. Só tá sem o valor aqui. Essa guilanda aqui, mas achei ela enorme, ó. Ah, não, tá aqui, ó. R$220,00, ó. Ah, eu gostei. É guilanda, né? É, enorme. Mas tem que ter uma porta grande pra caber isso também, né? Não, dá lá nessa porta lá. Não, gostei. É, né? O ano que vem a gente troca o nosso. Não, eu vou trocar mesmo. Também tem esse modelo pra prender aqui, ó. Descentes paraquedas, ó. A R$189,00. Mas o que a gente não tá aqui, ó. Ah, e essa loja aqui, gente, é de festa. Então tem, tipo assim, muita coisa pra... De festa, né? Que é confete, R$799,00. Não, esse confete não, esse é doce, cara. Doce, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. Tem bombom, vários de bombom, ó. Hum, ó. R$46,00. É o quê? É um quilo isso aqui? Bombom pra caramba. Tudo de festa. Doce aqui, ó. Coisa que não falta mais. Vários corredores de doce. Aí também tem uma árvore branca aqui, ó. Toda enfeitada num rosinha. Branca, né? É. Ela é branquinha, com as pontinhas meio rosadas, né? É. Diferente. Tem um valor essa? Não, não tem um valor, né? Tem. Tá sem valor essa aqui. Ah, não. Tá o preço aqui, gente, ó. R$520,00. Sem o enfeite. Com o enfeite, R$700,00. Ela já é assim, completinha assim. Ó, também tem bastante bolas aqui, ó. Tá R$21,00 o jogo com três bolas. Quatro. Quatro bolas, é. É, achei a bola aqui caro. R$30,00 eu tenho as quatro. Quatro bolas mesmo? É? Não, é quatro na idade, é. Achei caralho a bola. Aí você jogou aqui, ó. R$163,00 esse aqui, ó. Nossa, é mais bonito. Com as bolas enormes aqui, ó. Aí, mas não sai se quanto mais barato, amiga. Vai por mim. Lembra, só que, ó. 10 centímetros. Se você quiser a bola grande, essa aqui são 10 centímetros. Tem várias bolas. Bonita a bola, mas eu tô achando o preço muito saudado. Nossa, é um site bem mais barato. Tem mais árvore aqui também, ó. Tem bastante árvore aqui. Tem a pequenininha aqui, ó. R$320,00 essa pequenininha aqui, ó. Essa aqui tem 90 centímetros. Nem um metro tem essa aqui. Bem pequenininha, ó. Mas bonitinha, bem completinha, porque tem pouco espaço. Não tem mais linha aqui pra poder mostrar o pessoal, né? Tá precisando do telefone, né? Responda no colho do Instagram. Tem um saco aqui do Papai Noel. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Pra cá tem mais efeito pra você colocar na sua... Os imóveis, tem gnomezinho. Tá deixado, ó. Achei baratinho, gnomezinho. Aliado, nariz igual o meu. Ainda bem que foi você que falou. Ó, tem... Ah, manteigueira. Isso aqui, ó. Papai Noel. Vou colocar manteiga. Desenfeitar a mesa do café da manhã pro Natal, ó. R$ 75,00 essa aqui. Tem um anjinho. R$ 110,00. Tem isso aqui também, ó. Que é o quê, gente? É um vaso de porcelana, gente. R$ 72,00. Bonitinho, nossa, que gracinha. Tem aqui, ó. Tem coisa com bambu, ó. Vou colocar as coisas. Café da manhã. Aqui é um joguinho de xícara pra tomar café do Natal. Mero que o último aqui, ó. Tá R$ 110,00. Ó, com pires, xícaras e pires, ó. Ah, legal. Tem vela aqui, ó. Pra você enfeitar a mesa, colocar as mesas postas. Ó, tem sagrada família também. Aqui, ó. Aqui é R$ 13,00, ó. A velha com casto de sal com o Papai Noel, ó. Tem vela? É vela, é. É, acende a cabeça do... O boneco do Papai Noel, do... É, tem presepe aqui, ó. Pequenininho. A sagrada família também, do Zé, Maria e Jesus, ó. Canetas. Canetas. Tem mais enfeitos do Papai Noel aqui, ó. Tem esses esquilos aqui, enorme aqui, ó. Tá R$ 89,00 esse esquilão aqui. É, esse aqui tava lá, nesse tamanho. É. Olha aqui, gente, eu nunca vi uma árvore rosa. Olha. Rosa com... Eu achei bonita, olha. Nossa, e ela não é dura, né? Não, é, eu tô aqui até que... É, é diferente. Essa aqui tá saindo aqui, ó. R$ 566,00. R$ 566,00. Esse aqui tem 1,50. Eu achei bonita, assim, rosa com branco. Queria fazer uma composição rosê, mas vou ter que comprar tradicional mesmo, pra poder mudar. É, porque assim, é bonita, gente, mas é uma coisa muito assim também, né? Vai ficar sempre rosa, né? É, sempre rosa e também tem que saber o que você vai colocar no meu coração, né? Ixi, Maria, tem umas bolinhas aqui, bem básicas aqui, ó. Você coloca na sua árvore, amiga. Menino do céu, isso aqui é, ó. R$ 130,00 uma bolinha dessa aqui. Deu um chute, quebrou a casa toda. Aí tem também umas aqui de fit assim, ó. R$ 14,00, tem umas assim, ó. R$ 10,00 cada uma. Tem isso aqui também, tem isso aqui, que é isso aqui. Que que é isso aqui? Tecido. Ah, tecido pra decorar. Essas coisas. Ó, tem, tem... Aqui tem... Aqui tem... Aqui é aquele porta guardanapo, tá vendo? Aqui tá com a família do Ezequiel, ó. Isso é de viadinho, os primos. Aí, bonitinho esse de viadinho, velho aqui. Ah, esse é bonitinho, ó. Aqui ó, R$ 45,00 esse joguinho que eu consiga aqui, ó. Aqui ó, tem aqui, isso aqui, tudo de bolinha, o... Quilando de bolinha. Quilando de bolinha. Pega pra gente dar uma dita. Ó, R$ 31,00. É bonito, diferente. Isso que eu não faço fazer, gente. Na verdade, isso aqui é colado, as bolinhas coladas com... Ó, quadrinhos, quadrinhos de Natal, tá R$ 10,00. Essas latinhas aqui, ó. De feitar. Bastante fita aqui, ó. Tá R$ 4,99 a fita aqui, ó. As portas. As R$ 7,00 a mais grossa. Vai no modelo também de fita. Ó, essa é grandona. Tem com o Deseiro de Papai Noel. Essa tá R$ 40,00 essa aqui. Essa grossa aqui, não, essa aqui tá R$ 72,00. Essa aqui R$ 40,00. Bastante feita. Também tem aqui, ó. As guirlandas vermelhas. Tem umas bolas aqui bem maiores também. Bastante coisa. Tem essa árvorezinha aqui branquinha. Bem simplesinha. R$ 165,00. Tá, cara. Ameaço. Então por aqui. Ah, também tem pisca-pisca, gente, ó. Nossa, pisca-pisca. Aqui, ó. 40 lâmpadas aqui. Tá saindo a 31. Nossa, achei caro pisca-pisca. Aí tem o normal aqui com 8 funções. Sem LED. Tá R$ 17,00. Acho que era R$ 10,00. Vamos comer a menta as coisas. Tem mais árvore aqui, ó. Nossa, também bem simplesinha. Também tem essa aqui, ó. Essa aqui tá saindo a R$ 900,00. Essa aqui tem... 2,10 de altura, ó. A música. E essa que já vem com enfeite. Essa que já vem com... Esses enfeites aqui, incluso. Tá vendo, ó. Já vem na árvore já. Grudada. Tipo, um pinho com... Assim, vermelho aqui, ó. Bonitinha a árvore. Bem... Bem enfeitadinha fica bonita. Na roça, quando a gente montava, gente, A árvore de Natal era assim mesmo. Minho, pinho, sim. Só que catar direto da... Era assim que a gente fazia. Nossa árvore de Natal. Um deles. Uma mulher louca aqui com a máscara velha. A mulher mascarada aqui, gente. Ah, aqui, ó. Mais coisa aqui de Natal, aqui, ó. Que eu não tinha visto. E, ó. Festão, né? Ó aqui, gente. Festão aqui, ó. Tem muita variedade de festão. Não, é. Posso enfeitar a casa. Tá seis e pouco. Ó, tem todo verde. Todo verde. Tem misto branco. Vários molduros de festão. Também outras coisas pra decorar também aqui, ó. Ó. Lembra aquela primeira árvore que ficou parecendo um pavão? Aí, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. Tá quinze reais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.